Oi minha gente, bom dia. Mostrando pra vocês meu café da manhã aqui do Natal, olha. E nós temos manga, olha essas mangas como tão bonita. Temos banana, que é a parte da fruta. Gente, tem mamão, esqueci de colocar aqui pra mostrar pra vocês. Temos aqui o nosso pãozinho de coco. O nosso bolinho, esse bolinho aqui. Temos aqui o bolo, bolo fofo. Torta de frango. Olha que delícia, torta de frango. Temos o nosso famoso cuscuz. E a nossa brulaca, gente, olha aqui a brulaca, olha. Tanto faz. Temos o nosso café, olha, todo mundo animado aqui. Olha aí, aqui dá um pezinho, tá indo. É isso aí. Espero que vocês gostem. E bom apetite. Cheio de brulaca.